Uma forma de você aumentar de maneira considerável o seu volume de vendas é você usar gatilhos mentais dentro do seu processo comercial. Quem cunhou essa palavra foi um pesquisador americano chamado Robert Cialdini. Ele escreveu alguns livros, ele é um psicólogo, ele escreveu alguns livros sobre a persuasão ou como é possível aumentar sua capacidade de influência. O que o Robert percebeu? Ele percebeu que determinados eventos ou situações despertam ações automáticas nas pessoas. Ele chamou isso de gatilhos. E é muito semelhante a ações que animais irracionais executam quando estão em uma situação de risco ou quando estão em algum momento. Os gatilhos mentais mais ou menos, ele se comunica com o lado irracional do cérebro, com a sua parte mais emocional, com a sua parte mais impulsiva. Por mais que em vendas a gente use motivos racionais para justificar uma decisão, quando você compra um produto ou quando você toma a decisão de comprar, você está agindo de maneira emotiva. Você está usando a tua emoção. A gente chama isso do teu sistema límbico. É ele que está tomando essa decisão. E aí como é que você faz para se comunicar melhor com ele? Gatilhos mentais é uma grande resposta para isso. Eu vou te explicar alguns gatilhos que você pode usar, que vai mudar o jogo no teu atendimento B2B e na tua capacidade de gerar resultado. Cara, gatilho 1, reciprocidade. Toda vez que você faz algo por uma pessoa, ela tende a te retribuir. Eu estava há pouco tempo, eu tinha ido almoçar em uma praça de alimentação, e saindo da praça de alimentação, tinha umas meninas na frente de uma loja distribuindo um docinho. E elas estavam dando um docinho para todo mundo que passava ali. Um senhor que estava na minha frente, ele pegou o docinho e falou assim, eu vou ali na frente e já volto para comprar. Tipo, ninguém perguntou para ele se ele iria comprar ou não. Elas estavam apenas distribuindo. Só que a sensação dele de necessidade de devolução, aquele favor, aquilo que estava sendo feito, fez com que ele falasse, olha, eu vou ali e já volto. Porque ele se sentiu quase que na obrigação. E sem ninguém falar nada, ninguém falou compra, ela só falou, estamos dando uma amostra grátis. Então a reciprocidade, toda vez que você faz algo pelo teu prospect, por um potencial cliente, por alguém que você está atendendo, você cria na cabeça dele um sentimento de, eu preciso devolver isso. Como que eu levo a reciprocidade para um processo de vendas B2B ou B2C? O famoso diagnóstico. Quando você for prospectar, quando você for qualificar uma oportunidade, você vai falar para ela, olha, o nosso próximo passo agora é estudar a tua empresa e o que existe de oportunidade de como eu consigo melhorar o teu negócio. Durante o diagnóstico, você tem que criar tanto valor que ele já tenha uma percepção de que ali ele está recebendo algo de valor. Ele está criando um débito contigo. Então, aqui no Growth Machine, toda vez que surge uma oportunidade de vendas, a gente estuda aquela empresa, a gente analisa o processo de venda, a gente faz perguntas com o objetivo de entender o contexto de negócio e dar para elas importantes insights que mesmo que não avance, não vire um cliente nosso, eles já podem aplicar aquilo ali que vai trazer uma melhoria para o negócio. Então, primeiro gatilho, reciprocidade. Segundo gatilho, a gente tende a ouvir melhor as pessoas que têm poder. Quem são as pessoas que têm poder? Um juiz, um médico, um policial. Essas figuras de poder, elas estão enraigadas na nossa cabeça de tal forma que a gente tende a seguir aquilo que eles mandam. Então, se um médico chegar para você e falar, tome esse remédio ou faça esse tratamento, com certeza você vai fazer, porque ele é um médico, ele estudou muito. Então, o gatilho mental da autoridade é a gente usar uma percepção de autoridade de uma pessoa para orientar um comportamento no potencial cliente. Nesse processo, assim, não sei se você já reparou, mas, por exemplo, tem uma loja de colchões muito famosa que os vendedores daquela loja de colchão usam um jaleco. Por que esses caras usam um jaleco? Você já parou para pensar? Se a loja de colchão é limpa, se não tem graça, se não tem nada, eles usam um jaleco para criar o gatilho da autoridade. Para você olhar para ele ou como um pesquisador, ou como um cientista, ou como alguém que tem um conhecimento. Então, assim, dá para você simular a autoridade. Então, nesse exemplo de ser um policial, de ter uma farda ou de usar um jaleco, te transfere a autoridade de um médico ou de um cientista, mas, para mim, a melhor maneira de explorar o gatilho mental da autoridade é produzindo conteúdo. E aí, isso é uma coisa que a gente faz muito no Growth Machine. Eu produzo muito conteúdo para me posicionar como uma autoridade em vendas. E aí, quando eu estou fazendo uma reunião com um cliente, eu não estou vendendo, eu estou dando uma orientação. E uma das orientações que eu dou, uma vez que eu consigo ajudar, após o diagnóstico, é, cara, fecha o negócio com o Growth Machine que a gente vai te ajudar. A minha taxa de conversão é 10 vezes mais alta do que o vendedor normal, porque eu criei um personagem que é o Tiago Reis, um guru de vendas, e a minha autoridade me ajuda a fechar muito mais negócio. Então, você precisa percorrer essa mesma jornada. Terceiro gatilho mental muito útil é o chamado prova social. Se estourar, por exemplo, se um lugar pegar fogo, e eu já vi isso, não com um lugar pegando fogo, mas no metrô, por exemplo, se todas as pessoas vão pela mesma catraca, às vezes tem uma catraca do lado, que funciona igual, e ninguém vai, e se acumula uma fila enorme, porque as pessoas tendem a se comportar como bando. Se pegar fogo, todo mundo tende a correr pelo mesmo lado. Então, assim, o gatilho mental da prova social é mais ou menos assim, se outras pessoas parecidas comigo estão fazendo algo, eu também posso fazer. E aí, nesse gatilho mental, o que você pode fazer é depoimento de clientes, videocase, mostrar para aquela pessoa que você está negociando, demonstrando seu produto, seu serviço, que você já ajudou uma pessoa parecida com ela. E se fez sentido para aquela pessoa que é parecida, e se entregou resultado para aquela pessoa, automaticamente a pessoa liga uma coisa e fala assim, poxa, essa empresa é tão parecida comigo e está com o problema resolvido, eu acho que eu vou fechar o negócio com eles. Então, esse gatilho da prova social é você usar depoimentos, testemunhos de outras pessoas semelhante com quem você está negociando para acelerar o teu fechamento. Quarto gatilho, urgência. Toda vez que você não tem um prazo para tomar a decisão, você normalmente adia esse prazo. O ser humano, ele tende a tomar a decisão no último momento. Você já reparou aqui, no último dia de declaração de imposto de renda, o site da Receita cai? Por que você acha que isso acontece? Porque todo mundo deixa para o último dia. Quando você tem que tomar uma decisão, se eu tomar uma decisão, eu tenho chance de estar certo ou estar errado. A maior parte das vendas, elas não são perdidas para um concorrente, elas são perdidas para dúvida. Como não existe uma urgência, como não existe uma perda, como eu posso tomar a decisão a qualquer momento, eu vou sempre adiar. Você viu aquela história? Que a pessoa sempre vai entrar na academia, sempre vai entrar na academia e nunca entra na academia, porque é sempre melhor deixar para o dia seguinte. Quando você está negociando com o cliente, esse cliente está na zona de conforto. Por mais que ele não esteja colhendo o resultado que ele gostaria, ele está no cenário confortável. Então, ele sempre vai adiar. E aí, entra o gatilho mental da urgência. A urgência é você delimitar um prazo. Você colocar uma data. Para que a urgência funcione, ele tem que ter uma percepção de perda. E aí, vai uma informação muito importante que o Saldini compartilha no Árvore da Persuação. O nosso cérebro, ele lida muito mal com a perda. Ganhar é algo que você valoriza, mas perder é algo que te faz muito mal. Toda vez que você cria a sensação de que eu estou perdendo algo, isso você tende a forçar a pessoa a se movimentar. Então, como é que eu uso o gatilho mental da urgência? Toda vez que eu vou fazer uma proposta, que eu vou apresentar uma solução para o cliente, eu vou sempre fazer duas coisas. Ou eu vou ancorar o meu valor, no meu valor acima, ou o meu valor cheio. Ou eu vou trazer um benefício. Por exemplo, alguém quer contratar uma consultoria da Growth Machine. Eu vou apresentar o valor dessa consultoria, mas ou eu vou apresentar um valor promocional para uma decisão mais rápida, ou vou dar bônus, como entradas em algum workshop, ou acesso a algum curso nosso. Então, eu nunca apresento exatamente o que a pessoa quer. A gente chama isso de ancoragem. Eu sempre apresento uma percepção de valor um pouco acima. E a pessoa fala, Nossa, que legal, Thiago, adorei e tal. Ótimo, maravilhoso. Só que aí vem o segundo passo, que é você colocar a urgência. Então, essa condição, essa proposta só está disponível até essa data. Ou você toma decisão nessa data, ou a gente volta ao zero. E aí você criou uma barreira. Você criou um limite mental que a pessoa vai ficar com isso na cabeça. Um hack bacana é você mandar um convite. Tipo assim, vai lá, se você usa o Google Agenda, vai lá e manda um convite. Fim da negociação. Sexta-feira, dia 25, às 15 horas. Nesse momento acaba e você vai sempre trabalhar com essa data. Ó, a gente vai até essa data. Pelo fato da pessoa ter uma percepção de que em algum momento isso acaba, isso faz com que ela tenha uma percepção de que ela vai perder, isso faz com que ela avance. E esse avanço da urgência faz ela se movimentar. Último, quinto e último gatilho mental, talvez seja o mais poderoso dos gatilhos mentais, que é a escassez. Por que que, se você for analisar quimicamente, o ouro e o chumbo, eles são metais muito semelhantes. Só que um vale muito e o outro vale praticamente nada. Por que que o ouro vale tanto mais do que o chumbo? O ouro vale porque ele é escasso. Porque existe menos ouro no mundo do que o chumbo. Quando você vai num restaurante, dois restaurantes, um do lado do outro, tem um que está cheio, com fila de espera e o outro que está vazio, é impressionante como o restaurante cheio tende a acumular fila e o vazio ninguém vai. Por que? Nós valorizamos tudo aquilo que é escasso. Quanto menos existe alguma coisa, mais a gente quer. Então, mostrar restrição, mostrar que existem poucas vagas, poucas opções, uma restrição de janela, isso faz com que você seja muito mais desejado. Então, o gatilho mental da escassez é você mostrar que aquilo que aquela pessoa está querendo, ele é escasso, existe pouco e se ela não aproveitar aquela oportunidade, ela vai perder. Escassez combinado com urgência é uma combinação matadora quando você vai fazer uma proposta. Cara, aqui está a minha proposta, só que a gente só tem três vagas. Agora, o que é importante? Nunca use a escassez de maneira falsa, porque a partir do momento que soa falso, nenhum desses gatilhos funciona. Quando você for usar uma escassez, usa a real. Por exemplo, o Growth Lab é um workshop que a gente dá de um final de semana, onde a gente monta a máquina de vendas inteira. O que acontece? Diferente de um treinamento que a pessoa pode fazer e ela tem que aprender, e eu vou tirar dúvidas sempre coletivamente, no Growth Lab ele funciona igual uma consultoria. A gente analisa cada um dos canvas, cada um dos cambans. Então, a gente tem um acompanhamento muito presente das empresas que estão ali. Por conta disso, a gente só permite que participem no máximo 15 empresas. Então, isso torna essa oferta escassa. Eu não estou mentindo, existe uma limitação física e existe uma limitação de acompanhamento. Então, para quem quiser participar do Growth Lab, rapidamente ele lota. E essa escassez garante com que todos os Growth Labs fiquem cheios. Porque todo mundo que começa a conversar com a gente, toma decisão rápido, porque tem medo de perder o bonde, tem medo de perder aquela oportunidade. Então, recapitulando, cinco gatilhos. Primeiro de todos, autoridade. Você tem que trabalhar a tua autoridade para que você se posicione como uma referência e que você seja um mentor, um conselheiro. Segundo, prova social. Você mostrar que outras pessoas já tomaram essa decisão e que isso é relevante. Terceiro, reciprocidade. Você mostrar que é possível gerar valor para as pessoas de maneira a criar uma sensação de dívida ou uma necessidade de retribuição. Quarto, urgência. Toda vez que existe uma limitação de tempo, um prazo para uma decisão ser tomada, isso faz com que as pessoas tendem a se comportar. E por último, escassez. Tudo aquilo que é escasso, que tem menos no mundo, tem mais valor e normalmente você cria um impulso, uma decisão de compra. Me conta se esse conteúdo foi útil para você. Comenta aqui embaixo. Ficou com alguma dúvida, teve algum ponto que eu falei rápido, algum ponto que você quer que eu volte? Por favor, comenta. Já é inscrito no canal? Marca para se inscrever. Deixa o sininho marcado para você ser notificado toda vez que a gente botar um vídeo novo. E se você gostou do conteúdo, deixa a sua curtida, compartilha com os amigos, joga no grupo de WhatsApp dos vendedores e vamos para cima. E se você gostou do conteúdo, deixa a sua curtida, compartilha com os amigos, e se você gostou do conteúdo, deixa a sua curtida, compartilha com os amigos. E se você gostou do conteúdo, deixa a sua curtida, compartilha com os amigos.